Música 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 Eu já darei a esta senhora e depois de ponderar que votem aqui para a câmara e que votem aqui no António Vicente aqui para a televisão Música 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 E a grande torre do Galmo, é excelente o Tergalmo, que traz o original. Sabe porquê que as vendas são altas? Porque há mais pessoas à própria casa do que casas para alugar. E às vezes a gente alugou as casas e estão com problemas lá dentro. E temos que arranjar. Por isso é que temos que pôr mais casas a alugar. E não é melhor ser na cidade toda. Mas há muita casa fechada, mesmo ali na Lumbaria Pia Pia Baixo. Está bem, está bem. Há muita casa fechada, que o conheço. E aqui também há muita casa fechada por aqui. Obrigado. Obrigado. Chega!